Quando Jesus ia passando Em Jericó E um cego se foi a gritar Porque ele tinha a certeza Que Jesus poderia lhe curar Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje e eternamente É um Deus que vive para sempre Não mudou, não mudará Ele é um Deus de poder Pra ser curado é só ter fé E somente crer Música No meio de uma grande multidão Uma mulher enferma em Jesus tocou A sua fé foi suficiente Naquela hora a enfermidade lhe deixou Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje e eternamente É um Deus que vive para sempre Não mudou, não mudará Ele é o Deus de poder Pra ser curado é só ter fé E somente crer Música Pedro e João E somente crer Na porta formosa E somente crer E somente crer Somente crer Tudo é possível Tudo é possível E somente crer E somente crer Não mudou Vocês novas A legenda